E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 do Angel Masters. No vídeo de hoje vou apresentar um produto que já fazia um tempo passo que eu queria comprar, porque eu via que tinha uma necessidade e tinha uma utilidade para a minha mesa de jogo, principalmente eu que gosto de me estar usando miniaturas. Essa aqui vai para quem realmente gosta de usar miniaturas na sua mesa de jogo e que sentiu essa mesma dificuldade, essa mesma necessidade jogando. Por exemplo, o mago soltou a magia e qual seria a área de efeito dessa magia? Muito bem, nós podemos simplesmente desenhar, dependendo da superfície que a gente utilizar, com a canetinha para quadro branco, podemos simplesmente abstrair, sair contando quadradinho até lá, ou podemos fazer uma coisa muito mais prática, que é usar um template de magia, régua de magia, como a gente encontra também às vezes, certo? Eu encontrei esta aqui, certo? Esse template que vem em uma caixa, eu vou mostrar depois a caixa para vocês, grandona, bonitona, que vem essa régua de magia. Deixa eu até fechar aqui essas miniaturas para poder baixar aqui para vocês verem melhor e dar um zoom out aqui também para vocês verem. Beleza, ó. Vi nessa caixa de magia da MZ Cortes a Laser. Comprei esse produto aqui também no Mercado Livre, achei no Mercado Livre. Também tem loja deles lá na Shopee, certo? Vou deixar o link na descrição, porque eu achei muito bacana esse produto. Ele me custou R$ 64,00, certo? Um valor bem bom. Eu já achei produtos semelhantes a esse aqui, só que um material diferente na Amazon e no AliExpress. Na Amazon, principalmente, eu achei produtos semelhantes a esse aqui por mais de R$ 500,00. Vou botar, inclusive, o link, caso você seja maluco o suficiente e queira nos ajudar também, comprando qualquer coisa nos links que a gente indicar, a gente ganha uma porcentagenzinha sem acrescer no preço. Mas ganhamos uma comissãozinha, então vocês nos ajudam bastante comprando por lá. Então, eu já achei esses templates assim por mais de R$ 100,00, R$ 180,00, até R$ 500,00 na Amazon. Mas eu achei, só que esses outros templates são feitos de um material plástico, certo? Que talvez seja, assim, transparente, tudo, uma coisinha, um acabamento bem bacana. Só que são muito caros, né? A gente não quer gastar tanto assim. Então, peguei esses aqui em MDF, que a caixa é bem bacana, e com preço muito mais baixo do que esses outros. A caixa aqui é extremamente útil e é bem bacaninha. É só abrir aqui assim, ele vem com os templates aqui, o que é que ele vem de régua, de magia. Todos esses aqui, os principais que você usa no D&D e outros jogos de fantasia, certo? Tem aqui. E vamos lá. Temos os templates, estão todos feitos em MDF. Mas você fala, pô Vinícius, e caramba, eu não gosto dessa forma aqui assim, eu vou ter que afastar a miniatura para colocar e papapá, papapá. Não tem problema. É um produto que é dois em um. Por exemplo, eles vêm com isso aqui, você destaca e fica também o contorno, certo? Inclusive eu separei todos os outros de contorno Estão aqui do lado Pra vocês verem, certo? Tudo aqui Isso aqui eu vou pintar depois Vai ficar bem bacana Fica com uma chamativa Aí quando for usar em mesa vai ficar bem bacana Mas vamos ver como é que fica No jogo assim na prática Nossa magra tá numa condição bem ruim Então a gente pode soltar uma Ela pode escolher soltar alguma magia Digamos que ela vai soltar um raio De cabeça eu não vou me lembrar qual é a distância Mas digamos que ela tem Um raio que queira soltar Então a gente pode usar, por exemplo, essa aqui Que é o Que é o contorno A miniatura A gente posiciona aqui a basezinha dela E solta Fica bem bacana aqui pra ver Mas digamos que é uma bola Uma bola de fogo Ou alguma magia semelhante Mãos flamejantes Que eram nos hits Pago o primeiro nível No ADD Posiciona aqui Digamos Que eu solto aqui Posiciona Aqui ó Pegou nesses aqui Mas assim Esse aqui é o contorno A gente quer usar Digamos Saber aqui ó Nessa linha Posiciona aqui na base dela E temos aqui As criaturinhas Isso aqui Ele pode ser Eu acredito que ele possa ser riscado também Apagado obviamente Eu não fiz esse teste Provavelmente sim Eu vou testar em qualquer coisa Eu insiro aqui no vídeo Ou então coloco a legenda pra vocês verem Mas ó Por exemplo Aqui ó Aqui É o que Às vezes a pessoa não gosta de fazer Tira Bota aqui ó E a gente já sabe A área de efeito da Magia por exemplo Certo? Mas de toda uma maneira Se assaltar uma magia Que vai permanecer Numa área Durante muito tempo Isso aqui já Vai ser muito útil Também Certo? E fica uma cor diferente Também da maioria dos grids de batalha O que também Ajuda bastante Mas assim Esse material Eu Senti a necessidade de ter ele Primeiro Porque tem um Eu jogava com Jogo com um monte de jogador Que Usam os magos E são bem safados Nessa questão de Magia Os combeiros safados Então isso aqui Ajuda muito A Não ficar somente Na questão da abstração Ficar discutindo Ah Vai pegar Vai pegar nesse Pega naquele E não sei o que mais Aquela coisa toda Você ganha tempo Usando isso aqui Na verdade é essa Você ganha tempo Em jogo Usando esse Material aqui Para não ficar discutindo A área Não sei o que É só jogar em cima Falar Aqui Pegou ou não pegou Ou está pegando nessa área Ou não está pegando nessa área E Acaba sendo uma coisa Muito útil Para quem joga com miniatura Eu me inspirei muito nisso aqui Quando Estava jogando online E No online No Roll20 Tem como você pegar Umas Umas Imagenzinhas De régua Que tem na internet Você ajusta O tabuleiro E usa como Na camada Na camada do Do mestre Camada do mestre Não Na camada do grid Para pegar A área de efeito Na magia Certo? Então funciona Muito bem No Roll20 Então resolvi pegar E utilizar isso aqui Em mesa de jogo também Eu Usava outras coisas Outros métodos Para fazer essa contagem Como eu falei Eu ficava riscando O grid Nos grids Que era possível Fazer isso E Me tomava muito tempo Eu acredito que agora Vou voltar A mestrar Isso aqui vai me salvar Bastante tempo Quando eu for Mestrar E os comboios safados Foram Usar magia Certo? Muito bem pessoal Links para adquirir Vão estar na descrição Do vídeo Quero mandar um abraço Também para o pessoal Da MZ Cortes a Laser Que fez um produto Muito bom Muito útil E num preço Muito bacana Certo? Então Se você gostou desse vídeo Se achou esse material útil Interessante Dá um joinha Inscreve no canal Compartilhe para os coleguinhas E siga-nos nas redes sociais Que estão passando Aqui embaixo também Os links para adquirir Mais uma vez falando Estão na descrição do vídeo E comprando qualquer coisa Por lá Você nos ajuda bastante Valeu pessoal E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí